Olá, hoje nós estamos com o cineasta Max Alvim, que vai nos falar sobre o filme O Povo Pode. Então, Max, a que se propõe o filme O Povo Pode? Qual a narrativa? O filme nasceu em 2017 na caravana do ex-presidente Lula. Ele era para ser um road movie, um filme feito na estrada, acompanhando a caravana, mas não tendo como foco o próprio presidente, e sim o que ele observava, o que o Lula olha na população que gera a política pública. O raciocínio original era esse. No entanto, ao longo desses últimos anos, uma série de acontecimentos muito graves foram ocorrendo no Brasil e o filme foi tendo que se moldar a essa realidade. Então, a narrativa foi mudando. Aquilo que era para ser originalmente, uma leitura do Brasil a partir de nordestinas e nordestinos, que em 2017 percebiam um país, um dado país, logo depois do golpe de 2016, com muita esperança para 2018, que a expectativa naquela época era a reeleição do presidente Lula, logo no início de 2018, com a decisão do TRF4 da prisão do ex-presidente, tudo mudou. Então, a gente percebeu que o momento histórico era mais complexo e que valia a pena a gente seguir documentando o que estava acontecendo no Brasil. Então, ele hoje é um documentário que narra o que aconteceu com o Brasil nos últimos seis anos, de 2016 até aqui, pela perspectiva de quatro personagens, que são três mulheres e um homem, todos trabalhadoras e trabalhador nordestinos, que ao longo desses anos eu vim voltando até o Nordeste e filmando com eles, analisando com eles, discutindo com eles o que estava acontecendo na vida deles. Então, é um filme muito potente porque ele tem uma perspectiva do brasileiro e da brasileira. Ele não é um filme construído no laboratório por intelectuais, por especialistas, com uma certa narrativa ou com uma certa discursividade, a partir de um olhar distante, de um olhar de alguém que analisa e não está sofrendo aquilo. Ele é um filme construído formalmente a partir do trabalhador e da trabalhadora. Ele responde, Max, se o povo pode? É uma pergunta complexa porque, na verdade, mais do que ele responder, é, na nossa percepção, é ele produzir a dúvida. Eu tenho dito o seguinte, o povo pode sempre muitas coisas. O povo pode, por exemplo, eleger Hitler. O povo pode eleger Mussolini. O povo pode eleger fascistas, nazistas. Mas o povo também pode, ao mesmo tempo, eleger Mandela, eleger Gandhi. Depende muito. A questão da potência, ela, na verdade, nos traz uma outra reflexão, que é, se podemos, podemos o quê? Podemos como e podemos quando? Então, por isso, talvez, a pergunta, o ponto de interrogação no filme, ele seja mais mobilizador do que a própria resposta. Porque ele produz, em cada pessoa que assiste o filme, uma reflexão de que país ele quer inventar. Que nação a gente quer construir? Uma nação calcada no ódio? Uma nação calcada na desigualdade? Estruturada no racismo? Ou a gente quer construir um outro país? Um outro rumo para essa nação? Então, eu acho que é um pouco essa reflexão que o filme traz já de cara na pergunta. Agora, cada um dos personagens tem uma resposta para isso, claro. E enxerga isso de um certo ângulo. Assim como cada brasileiro, certamente. Eu imagino que, durante essa caminhada, Max, você ouviu muita gente, muitos relatos. E como foi escolher esses personagens? Como foi a escolha? A experiência de conhecer esses personagens, de conhecer esses cidadãos, em si já foi muito rica. Como eu dizia, como o filme começou lá na caravana em 2017, enquanto a gente acompanhava o ex-presidente Lula, a gente se misturava junto à população para saber, para conversar, para papiar e ver se ali surgiam ideias, surgiam histórias interessantes. E nós catalogamos cerca de 30 personagens nos 20 dias de caravana. De todos os estados nordestinos, perfis os mais variados, homens, mulheres, jovens, idosos, os mais variados. Quando a gente chegou em São Luís do Maranhão, que foi a última cidade percorrida na caravana do Nordeste, a gente mergulhou nesses personagens por três dias na nossa equipe. E ali a gente foi fazendo uma análise, uma avaliação da força de cada história, por uma perspectiva mais jornalística, mais artística, a força de cada história. E foi uma dificuldade tremenda, porque eram todas muito boas. Mas como o audiovisual é síntese, a gente precisava diminuir o tempo. Então, nós reduzimos esse escopo originalmente para sete personagens. Voltamos filmando sete histórias profundas, interessantíssimas, todas valeriam a pena estar no filme. Mas uma vez que, logo depois, como eu disse, o filme foi mudando e a gente percebeu que novos conteúdos iam entrando, foi tomando-se a decisão de que era ainda preciso fazer um segundo corte. E nós reduzimos novamente de sete para quatro personagens. Há uma curiosidade na escolha, que eu tenho valorizado, que é o fato de ter mais mulheres do que homens. Isso não foi pensado, não foi uma decisão editorial. Ela era uma característica estatística, natural. Ao longo do próprio processo de captação, a gente foi encontrando mais mulheres do que homens. Mais mulheres guerreiras do que homens. Os relatos partiam mais delas. Das mulheres. E, na minha percepção, isso tem muito a ver com o momento político do Brasil. As mulheres hoje ocupam um espaço político, de protagonismo político, muito mais audacioso do que jamais outrora conseguiram ocupar. Mas não somente isso, no sentido dos pesos estatísticos, mas também da garra. Tem uma garra no feminino hoje, acontecendo nesse país, que é muito impressionante. Muitas vezes por necessidade mesmo. Provavelmente. Essas chefias de família tomam a frente. Provavelmente. Tem a ver, eu acho que sim, com a necessidade. O homem tem uma tendência, infelizmente, de abandonar as famílias. A gente sabe, estatisticamente, como no Brasil existem mulheres que foram abandonadas pelos seus companheiros. E elas é que cuidam dos filhos. Elas é que cuidam da comunidade. Isso vai construindo, entre as mulheres e a comunidade, laços mais profundos. E como o filme observa bastante esses protagonismos coletivos, a gente investe bastante nessa ideia de que é no coletivo que a gente faz sociedade, é no coletivo que a gente faz comunidade, a gente percebe que a mulher tem essa tendência e tem essa expertise, essa capacidade de fazer no coletivo, de dialogar melhor no coletivo. Então, para nós, foi uma grata surpresa ver que isso está emergindo no Brasil, que está surgindo uma corrente muito potente, muito forte, política, de ação, de empreendedorismo político das mulheres. Que bom, né? Max, a primeira cena, a primeira imagem do filme mostra a Avenida Paulista, que é um ícone financeiro do nosso país, de cabeça para baixo. Que leitura pode se fazer dessa imagem? É, o filme, ele começa de cabeça para baixo, né? Porque ele abre, eu abro o filme com um breve relato de como está o país no momento em que o filme acaba. Eu termino o filme em agosto de 2021. Então, em 2021, em agosto de 2021, eu senti a necessidade de abrir o filme dizendo o que está acontecendo hoje, nesse momento, nesse mês de agosto de 2021. E venhamos e convenhamos, o Brasil está de cabeça para baixo. Foi quase que uma circunstância natural no momento da montagem eu pegar a imagem e inverter ela e colocar de cabeça para baixo. Não só o filme começa na Paulista, como ele termina na Paulista. A última imagem do filme também é uma imagem da Avenida Paulista, só que é ir de cabeça para cima, porque é uma imagem de manifestação popular. Então, eu abro o filme trazendo uma perspectiva de um país que chegou ao caos, porque não tem outra palavra para explicar qual é a situação do país atual. Um caos econômico, um caos político, um caos social. Voltamos ao mapa da miséria. Tivemos índices de morte na pandemia de Covid assustadores. É o segundo país do mundo em número de mortos. Então, quer dizer, tudo está funcionando muito mal. o país virou de cabeça para baixo. Essa era a metáfora da imagem da cabeça para baixo. E eu termino com uma manifestação de junho, não me falo a memória, de 2021, com a Paulista de cabeça para cima, porque na minha percepção só há democracia quando o povo está na rua, quando o povo está unido, quando o povo está no mesmo propósito tentando produzir um país. essa nação que a gente espera ser e que a gente tantas vezes é amputado, é abortado nessa nossa meta de nação que a gente está há tantos séculos tentando construir. Max, lançado em um ano eleitoral, um ano de eleição para presidente da República e que a gente sabe que Lula é um potencial candidato, é lógico que a gente imagina logo que o filme vai sofrer críticas, vai se dizer que é marketing eleitoral. Como você vê essa possibilidade? Eu acho natural isso. Acho que há uma tendência sempre de transformar objetos, sejam eles artísticos, culturais ou jornalísticos, em propaganda, em que as pessoas façam essa avaliação de que isso é propaganda. É um filme que não nasceu ontem, eu não comecei a fazer ele para a eleição, imagina. Era para esse filme ter sido lançado em 2018, provavelmente, 2019, no máximo 2019. Ele não nasceu com esse propósito, ele não teve esse fim, essa finalidade. eu simplesmente cumpri com o meu papel como documentarista de seguir documentando o país, que eu acho que é o que todo cidadão tem que fazer na sua profissão, está acompanhando o que está acontecendo com o país. Então, eu tenho minha consciência muito tranquila de que o filme nem de longe é uma propaganda eleitoral do Lula. O filme é um documento histórico, aqueles que já assistiram, muitos tiveram a oportunidade de conversar comigo e sempre me dizem a mesma coisa. Max, daqui a 10, 15 anos, esse filme seu será observado como uma fotografia de um tempo no país, importantíssima para se ler o Brasil. Então, é como um livro de história, quando você lança ele, as paixões estão muito afloradas, especialmente se é um livro de história que está falando da história contemporânea, e as pessoas tendem a ler ele polarizando para A ou para B. mas passados os anos, você olha e fala, não, mas está tudo que está lá é informação de verdade, tudo que está lá foi pesquisado, foi apurado, do seu ponto de vista jornalístico, inclusive de forma substancial, consistente. Então, não tem propaganda, não tem invencionice, né? Agora, muita gente se incomoda do filme dar dados de realização do ex-presidente Lula e dos governos do PT, que são dados públicos, se incomoda e fala, ah, mas isso é propaganda, não, isso aqui é dado, o jornalismo contemporâneo, aliás, devia ter dado esses dados, porque afinal de contas, tirar 30, 40 milhões de pessoas da miséria não é um dado irrelevante, né? E o grande jornalismo brasileiro muitas vezes escondeu essa informação, né? O filme está escrito já em 20 festivais pelo mundo inteiro, né? Como vai ser a distribuição, Marcos, desse filme? Como vai ser o acesso? Então, o filme, ele tem já, desde a sua concepção, uma característica bastante heterodoxa de financiamento. Nós abrimos o filme, lá em 2017, 2018, o financiamento dele através de um crowdfunding, De um financiamento coletivo através de uma parceria com o DCM, com o Diário do Centro do Mundo. Então, na época, a gente já fez um levantamento de recursos diretamente da população. Mais de 2 mil pessoas doaram 50 reais, 30 reais, contribuindo ali para poder fazer os recursos necessários para a filmagem. Logo após isso, já um pouco mais à frente, nós podemos ser contemplados com quatro emendas parlamentares, né? Sendo que uma delas, inclusive, de um deputado aqui de Alagoas, do deputado Paulão do PT, né? Que teve a sensibilidade de entender o momento histórico, o valor histórico desse filme. Com essas emendas parlamentares somadas com o financiamento coletivo, nós garantimos a distribuição gratuita do filme. Então, ele será distribuído por todo o país de forma gratuita, está sendo já distribuído de forma gratuita. A minha vinda agora para Alagoas é exatamente para fazer um primeiro lançamento dele no Estado, mas na sequência, parceiros locais, a depender do Estado, são sindicatos, às vezes são movimentos populares, às vezes são quilombolas, indígenas, dependendo do Estado, os próprios parceiros vão recebendo cópias do filme e vão fazendo, se encarregando da distribuição desse filme em pequenas comunidades, em pequenos lugarejos ou nos próprios bairros das grandes capitais, através sempre de distribuições ou de exibições gratuitas, sempre de exibições gratuitas. Isso ocorrerá agora nesses primeiros meses de lançamento do filme e, por volta de agosto, a gente está com a expectativa de lançar ele nas redes sociais de forma gratuita, em vários veículos, inclusive, para que qualquer cidadão tenha acesso de forma gratuita ao conteúdo. Fechou. Pois então, Max, sucesso, muito obrigada por estar conosco e fica à vontade para fazer as suas considerações finais sobre o filme. Quero te agradecer, Shirley, agradecer aqui a tribuna e agradecer a todos vocês, convidar a todos para seguir as nossas redes sociais. O povo pode, com ponto de interrogação, vocês vão encontrar em várias redes sociais os nossos conteúdos e, através delas, descobrir aonde serão as exibições, as formas de localizar o filme. Um grande abraço aqui para Lagoas. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL